Bom dia, Sr. Cacique. Essa é a sua missão. O Sr. Barreto será seu contato, como de costume. No local indicado, haverá um encontro com 25 convidados. Entre eles, alguns de nossos agentes infiltrados que foram comprometidos. Você deve localizá-los e fazer contato com cada um deles. Porém, a comunicação entre vocês está comprometida. E ele só pode lhe passar codinomes. Codinomes que você deve decifrar para alcançar o seu objetivo. Mas cuidado, uma agência adversária também estará no local. Você deve achar nossos agentes antes deles. Faça contato com todo o nosso pessoal para completar sua missão. Podem ocorrer contratempos, como fazer contato com civis ou agentes da outra agência. Isso apenas te atrasará. Lembre-se, confie sempre no seu contato e no codinome recebido. Um espião mestre experiente pode lhe ajudar a contratar vários agentes com uma única dica. Mas seja cauteloso, pois no local há um assassino. E se você se enganar e fazer contato com ele, será o fim. Esse jogo irá se auto-reiniciar em 5 segundos. Bom dia, Sr. Daniel. Essa é a sua missão. Caso escolha aceitá-la. Caso escolha aceitá-la.